e bem-vindos a mais um vídeo do canal e da página sobrevivência e terapia sou o Leonel começando mais um dia gratidão a deus por nós estarmos aqui mais uma vez e principalmente com saúde então hoje eu vou estar plantando alho mostrando da maneira de como eu planto alho aqui no nosso Rio Grande do Sul então passando mais algumas ideias mais algumas dicas onde eu tenho vídeo no canal também postado como plantar e vou estar fazendo outro vídeo hoje passando assim mostrando da minha maneira do meu jeito de como que eu planto aqui então primeiramente pessoal fazer a terra preparar a terra onde eu passei o calcário há dias atrás eu mexi essa terra para unir esse calcário com a terra depois eu fiz essas verdes afofei bem a terra para mexer e fiz essas verdes ali aonde que vou estar plantando o alho e depois a semente pessoal muitas pessoas me perguntam a semente que semente plantar a semente de mercado serve pessoal não a semente de mercado não vai produzir direito já fiz testes pelo menos aqui na nossa região eu tentei plantar com alho de semente de mercado não deu certo às vezes não produz direito ou produz muito pouco ele dá o pé alto mas não dá cabeça mas falo pelo por mim pessoal não nada conta se alguém planta e que dê certo mas na nossa região a semente que vem depende de onde que vem o alho que é colocado nesse alho do produtor lá e assim faz que não germine que não produz aqui então aonde conseguir as sementes pessoal eu indico sempre tá deixando a semente própria quando plantamos segura a semente para o próximo plantio do jeito que eu fiz aqui olha só esse alho aqui que eu colhi o ano passado olha então agora já está começando a brotar e agora na época de plantio semente deixada por mim mas eu não tenho a semente em casa pessoal aonde eu posso estar encontrando essas sementes nas casas agrícolas certamente vocês vão encontrar na sua região ou feiras ou direto de um produtor rural pegar a semente certa para plantio o que fazer para plantar pessoal eu deixo sempre em torno de cinquenta quarenta cinquenta ou sessenta dias antes do plantio essa esse alho na geladeira embaixo da geladeira para ele ficar em adormência olha só agora que ele ficou esse aqui pessoal deixei sessenta dias mas você que mora numa região mais quente pode estar deixando até mais olha agora que vem a época de plantio eu tirei hoje da geladeira para ter uma ideia eu botei esse alho em março na geladeira e agora olha a época de plantio ele começou a brotar então como plantar pessoal não podemos estar plantando a cabeça inteira você que me pergunta temos que estar tirando olha cada grãozinho é uma muda então sempre olha tirar assim dessa forma um grão é uma muda é uma semente vamos dizer assim tirando da cabeça agora formando as mudinhas não plantar com a cabeça inteira aí você me pergunta posso estar fazendo muda de alho pessoal de alho não faz muda de alho faz só o grão dessa forma plantar direto nós aqui não costumamos fazer a muda e depois replantar a cebola sim a cebola a gente compra as mudas prontas ou plantamos a semente e fazemos as mudas fizemos as mudas no tamanho certo e replantamos mas o alho eu planto sempre direto através do grãozinho dessa forma que eu faço então agora vou estar plantando removendo esses grãos aqui da cabeça olha olha que coisa mais linda começando a brotar então assim que botar na terra agora em poucos dias certamente ele já vai estar germinando então vou estar tirando removendo os grãos olha a quantidade que eu tenho aqui e outra dica que eu deixo para vocês planto em mais que uma vez pessoal não planto tudo em uma vez só época de plantio falo pelo grão do sul nós aqui plantamos o alho pessoal a partir de março mais do cedo mas podemos estar plantando até junho que é uma época boa ciclo de produção do alho tempo que demora para a colheita seis meses a sete meses seis meses e meio depende do clima da sua região mas em torno de seis meses às vezes se o clima correr bem até talvez um pouco antes se fizermos uma boa adubação depois e se o clima correr bem dessa forma época de plantio e também ciclo então fala pelo grão do sul mas a época que eu planto melhor aqui é maio e junho mas abril também é uma época boa mas falo aqui pelo nosso estado você que mora em uma outra região que é mais quente então tem que prestar atenção sempre olhar no clima da sua região agora vou estar removendo em seguida mostrando para vocês mais de como que eu coloco na terra como que eu planto a distância de pé e também de filete e outra coisa pessoal a lua plantio de alho cebola tudo que for embaixo da terra sempre se para quem tem crença em lua é a lua minguante que temos que estar plantando eu tenho sempre levo por mim também eu sempre planto na lua minguante hoje não é diferente hoje é a lua está no meio da lua minguante então dessa forma agora estou descascando tirando os ronzinhos e já agora vou estar levando para a terra essa semente e mostrando para vocês também como plantar e também se precisa fazer adubação ou não então agora pessoal como plantar olha só a distância que eu fiz as vergas é a distância que vai dar de fileira e de pé olha de pé uns 10 centímetros está ótimo eu podia estar plantando nessa verga aqui mas eu vou estar plantando esse ano aqui pessoal por quê? porque o alho eu não vou estar fazendo adubação agora eu vou fazer adubação nesse alho após um mês que ele nascer eu vou estar colocando uma adubação nessa verguinha aqui e essa terra aqui dessa verga eu vou estar encostando esses barantinhos de terra no alho depois que nascer então esse ano eu vou estar plantando não em cima mas embaixo pelo motivo que o alho eu não faço adubação no ato que eu planto é daqui um mês, um mês e 15 dias por aí é fazer adubação olha só uns 10 centímetros de pé de pé fácil 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 que você assim pure com a mão mesmo essa terra tá fofa aqui que ele fique cobrido com a terra com uns 2 centímetros de terra no máximo aqui pessoal porque depois eu vou estar colocando essa terra que está aqui no baranquinho quando ele nascer em cima desses pés que vão estar crescendo depois então uns 10 centímetros de distância e uns 15 a 20 da fileira não precisa mais que isso porque o alho ele não dá o pé grande pessoal então para nós estar aproveitando a terra mais fácil e plantando mais coisas podemos estar plantando bastante alho nesse espaço que até eu acho que vou estar plantando em duas vezes esse pedaço porque é um pedaço grande e que eu falo para vocês sempre plantarem mais que uma vez então uma vez cada mês duas vezes vou plantar em maio e começo de junho mais um pouco de alho eu nunca molhei o alho nem a cebola depois que plantar porque é a natureza mesmo o clima de acordo conforme chover não é necessidade de estar molhando a não ser que seja muito seco na sua região que não chova que você tenha acesso a água você pode estar dando uma molhada em seguida a hoje mas aqui tem uma terra úmida e em poucos dias vai chover e ele vai germinar e é dessa forma que eu planto pessoal então foi mais uma ideia mais um vídeo por muitos pedidos que eu tive de muitas pessoas que tinham dúvida de como plantar de como fazer a semente então passando do meu jeito sempre lembrando da minha maneira de como que eu faço o manejo plantio no nosso Urugano do Sul e também de como faço a duvação e nos próximos dias assim que nascer vou estar fazendo uma duvação fazendo um novo vídeo e passando mais algumas ideias para vocês um forte abraço a todos um abençoado dia e fiquem todos com Deus